Parece craque, craque, mas é só insegurança Fui nessa cabeça e os bico cansa Expressa, é claro, cansa Whisky neon, pouca luz, ela dança Tô eu e meus demônios como sempre, gosto de sempre Cigarro, uma da quente, sem fé Tudo que fala mente, fundo do poço, osso, dono da docente Amor, busquei tipo samba, dolente, a luz camba Pé na bamba, dependente, uma cruz no plexo Reflexo, tempo e mente, por entre os dedos a vida ia Pique água na pia fria, ave maria, mano Um ser humano, estado desumano, suado humano Qual orixá me passa um pano, 2012, é o mundo se acabando E foda-se Avisem que o céu está ruim O que é pior, chegar no fundo ou continuar caindo Quando o sinverho brusei, passei Sem anjos pra cantar Quanto mar atravessei, seguindo Sem luz pra guiar Ouvindo só Clique, clac, clac, clac Um clique, clac, clac Um clique, clac, clac Um clique, clac, clac, clac Um policia aqui, mata mais que Dusty G Assassinos free, povo calmo como Kennedy Tieto tipo NG, bico treme-se, vem aqui Ainda somos public enemy É um, dois, pra explodir Pique, torre-me E bum, cagou Sem sumo de câmera ou da câmara, tô É o que chega pra nós Quebrada é bomba de efeito moral De quem não tem moral pra falar nada Coturnos escuros, só turnos futuros Conturmo nos muros, me infurdo E juro que vou comprar com juros Sou jogo duro, sem furo Puro, apuro, naturo Seguro eu me curo Contro os ideal obscuros do governo Cartel ou gang Meu papel é ensinar o povo a dizer Sem abrir pernas como quem dança Can, can, a nós cabe Odear inimigos do povo E o caçado queimam favelas Controlam a mídia e distorcem a informação Seu mandato tem dias contadas Nossa luta não Quando os infernos cruzei Passei cem anjos pra cantar Quando o mar atravessei Segui cem luz pra guiar Ouvindo só clink Clank git Ouvindo prêm, clank disent Glank git Ouvindo prêm, clank gin ! flank bul, clank Ouvindo prêm, clank Ouvindo prêm, clank Ouvindo prêm, clank Campe� Ouvindo prêm Teamiscou Obrigado.